Oh Samartinho, dá-lhe o teu verãozinho Para pular, e deixe um rir de soltar O calorzinho do verão, Samartinho É garantir a alegria de vezão Oh Samartinho, dá-lhe o teu verãozinho Para pular, e deixe um rir de soltar O calorzinho do verão, Samartinho É garantir a alegria de vezão Para pular, e deixe um rir de soltar Nos evitar, mas nem é para ceder É que para a gente nós queremos é bom tempo Para sentar e saudar em mim Deve-nos no ar Quem é sincero, tarabaralá Samartinho, dá-lhe o teu verão Para pular, e deixe um rir de soltar O calorzinho do verão O calorzinho do verão, Samartinho É garantir a alegria de vezão É Samartinho É garantir a alegria de vezão É garantir a alegria de vezão O calorzinho do verão, Samartinho É garantir a alegria de vezão Isso é bom tempo É garantir a alegria de vezão Que são tudo bem Mas não é para não ser É com que nos queremos ser bom Para brincar e celebrar o mundo Deve-nos no ar Quem é sincero, tarabaralá Oh, São Martinho, dá-nos ao teu rosto Para o teu ar correr, sorrir e saltar O calorzinho do verão de São Martinho É garantido que a alegria vai jogar Oh, São Martinho, dá-nos ao teu rosto Para o teu ar correr, sorrir e saltar O calorzinho do verão de São Martinho É garantido que a alegria vai jogar Oh, São Martinho, dá-nos ao teu rosto Para o teu ar correr, sorrir e saltar Oh, São Martinho, dá-nos ao teu rosto Para o teu ar correr, sorrir e saltar Oh, São Martinho, dá-nos ao teu rosto Para o teu ar correr, sorrir e saltar Oh, São Martinho, dá-nos ao teu rosto Oh, São Martinho, dá-nos ao teu rosto Oh, São Martinho, dá-nos ao teu rosto Mas não é pra nascer É que pra gente nós queremos é bom ter Oh, São Martinho, dá-nos ao teu rosto Oh, São Martinho, dá-nos ao teu rosto Oh, São Martinho, dá-nos ao teu rosto Oh, São Martinho, dá-nos ao teu rosto